Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Marcia, se você tá voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura atemporal, intuitiva, não é assim pra nenhum signo específico, então tem o endereço certo, né, essas leituras intuitivas, pega o que for pra você, o que não for, solta pro universo, agradece, enfim, se não ressoar absolutamente nada com você, o que é super normal, que é uma leitura geral, né, não é todo dia que as mensagens são pra gente, dê uma olhadinha, caso você goste aqui da vibe, nas outras playlists que tem aqui no canal, lá na primeira página, é só você clicar no login, não sei qual lado que ele vai aparecer aqui, e do sol, né, do solzinho, você vai direto pra primeira página e lá tem playlists ou listas de reprodução, tá bom? Depende de como tiver a sua configuração. E quem sabe pode ter lá uma leitura, tem várias playlists por signo, mensagem dos arcanjos, leituras intuitivas, enfim, tá bom? Muito obrigada pra você, que comenta, compartilha, se inscreve, você que é membro aqui do canal, um beijo a todos vocês, gratidão, e se você não fez nada disso ainda e você gostar, se essa mensagem te ajudar de alguma forma, deixa aqui sua contribuição, já deixa seu likezinho, tudo isso ajuda, né, a mensagem a chegar a mais pessoas, tá bom? Muito obrigada. Minha vizinha é um pouco escandalosa, às vezes ela dá uns gritos com os cachorros aqui mesmo, é isso, né, gente, faz parte, gente, é a vida, né? Vou aqui começar tirando a energia principal, continuando aqui a playlist energia dos arcanos maiores, não, menores, falei, saiu um arcano maior aqui, não tem problema, eu deixo aqui, o primeiro arcano menor que saiu aqui é a energia principal dessa leitura. Nossa, acho que tá bom. É um pernilongo? Não sei. Tá um calor, gente, vocês escutaram o barulhinho? É o ventilador, tá? Que não tem condições de manter o ventilador desligado. Oito de pausa, mas o oito de pausa, se eu não me engano, já saiu, acho que na penúltima leitura, vou deixar ele aqui também. Nossa senhora, já tô ficando tensa com essa energia aqui, vocês não têm noção da música que vem. Pra já tá saindo isso aqui, gente, viraram várias aqui, eu vou desconsiderar. Tô usando esse tarô maravilhoso do panda, que foi um presente da Cindy, beijo pra Cindy. O diabo, nossa senhora, hein? Não tá querendo, hein, gente, sair a energia principal. Eu ia tirar três só desse, vamos ver se agora sai. Aí sim, oito de espadas. Nossa, gente, esse Spotify do astral, né, ele não... Aqui, ó, oito de espadas, que é uma carta que fala de muita ansiedade de uma pessoa aprisionada no próprio mental. Gente, é a música, vocês não estão entendendo. Falando um pouquinho sobre arcano menor, arnaip de espadas, que fala do mental, né? Então, o oito de espadas, no tarô original, ele é uma pessoa que tá rodeada de espadas, e ela acha, e tá vendada, assim, e ela acha que ela não pode sair dali, quando, na verdade, ela pode. Inclusive, aqui, como vocês podem perceber, todas as espadas estão viradas pra baixo, ou seja, se ele descer dessa árvore, ele não vai ser cutucado, entende? Mas ele acha que não pode descer. Então, é uma pessoa que está achando, tá aprisionada no mental, achando que não pode tomar uma atitude na vida, e, na verdade, ela pode. A única briga com ela aqui é o próprio ego, tá? E, no fundo do máximo, nós temos a temperança, que é o quê? Algo sendo preparado. Olha aqui, o Pagem de Copas e o Rei de Espadas. É uma pessoa, realmente, com um mental muito forte e uma maturidade emocional muito pequena, né? O Rei de Espadas, ele é uma pessoa que tem dificuldade em expressar os próprios sentimentos, mas também é uma pessoa muito justa, e é uma pessoa que, quando vai pra guerra, vai de vez, tá? Mas é muito mental, né? Fica pensando, repensando, pensando, repensando, e o que que acontece? Essa energia do oito de espadas é a energia da ansiedade, é a energia do tipo, assim, a pessoa pensa, 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 não sai do lugar, fica que nem esse panda aqui pendurado de popô pra cima, né? E a música, gente, eu vou aqui tirar a leitura principal com o Tarô Akáshico. Ai, gente, cadê meu Tarô Akáshico? Você estava aqui do meu lado, né? Ai, que susto. Não, tá aqui, gente, meu Tarô Akáshico. Não peguei o meu Tarô Akáshico, ó. Só um minuto. Pronto, peguei o meu Tarô Akáshico. Estava aqui, eu confundi ele com o meu Oráculo Guardiões da Luz, não sei porquê. Eu vou tirar aqui a energia principal. Enquanto eu vou tirando as seis cartas principais aqui, que daí eu já falo da energia principal e tudo mais, vou cantar a música pra vocês. É uma música que agora eu não lembro o nome da cantora, mas ela é parte da trilha sonora dos 50 tons de cinza. Ui, que loucura, né? Não é isso que vocês estão pensando, não, tá? É aquela música... A parte que fica vindo incessantemente na minha cabeça, eu peço para os mentores cantantes, que pelo amor de Deus, depois que eu gravo essa leitura, tire esta música da minha cabeça, porque nunca mais ela para de tocar, que é aquela parte do... I'll let you set the pace, cause I'm not thinking straight. My head is spinning round, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, la-la, love me like you do. Love me like you do, la-la, love me like you do. Touch me like you do, la-la, touch me like you do. What are you waiting for? E, gente, você imagina ficar com esse... Love me like you do, la-la, na cabeça? É assim que tá a mente da Jaiminha, tá? Corri aqui pra gravar, porque eu tava trabalhando, fazendo um monte de coisa na frente do computador, e a música tocava desesperadamente. Deus do céu. É, pelo amor de Deus, mentores, tá aqui pra dar o recado. Como vocês já sabem, eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, a música com a tradução, tá? Pra vocês. Nossa Senhora da parecida. Tô entendendo tudo isso aqui. Então, nós temos aqui, né? Além dessa... A energia dessa leitura é uma confusão mental, uma ansiedade. Na música, ele fala... Eu vou deixar você de tal ritmo, porque eu não estou pensando direito. Assim, eu não consigo organizar a minha mente. Claro, né? Uma energia doito de espadas. Minha mente está girando e eu não posso mais ver nada com clareza, né? O que que você está esperando? Me ame, né? Do jeito que você... Me like you do, né? Tipo assim, me ame do jeito que você sabe. Me toque do jeito que você sabe. O que que você está esperando? Então, é uma pessoa que ela está ali, assim... Desesperada pensando na outra e está esperando a outra tomar uma iniciativa. Entende? Então, assim, eu vou deixar você de tal, né? O ritmo. Mas a pessoa está desesperada, entende? Olha aqui. A carta dos amantes do oito de espadas e o diabo. O que que acontece aqui? Essa pessoa, ela está recebendo informações da espiritualidade. Porque aqui o oito de paus, ele fala muito de uma troca energética. Ou, para algumas pessoas aqui, vocês tiveram uma conversa, talvez, recentemente. Ou a pessoa está lendo conversas que você teve. Porque o oito de paus é essa energia da comunicação também. E está ficando muito claro para essa pessoa que você é a pessoa da vida dela. Entende? Ou pode estar invertido. Você tendo essa clareza, tá? Está vendo que nesse oito de paus aqui, tem vários raios aqui, assim... Ou, tipo, parece cometas. Sei lá o que que é isso. Como se viesse aqui na cabeça desse pandinha. Então, assim... Coisas vindo lá de cima, né? Só que a hora que essa informação bate ali... O ego da pessoa grita. Está vendo esse panda aqui? Aprisionado no próprio orgulho. Aqui pode ser uma pessoa que pode ter terminado com você, ou vice-versa. E que teve briga, e que foi uma separação difícil. E daí, e o orgulho da pessoa para voltar? Eu acho que é a continuação da outra leitura, aliás. Que a gente gosta. Já em Minha Flix, a gente gosta, né? A gente, ou diga os mentores, né? Então, assim... E olha, gente, já tem a música, inclusive, da próxima, tá? Que é certeza que é a continuação dessa. Então, eu não sei que está na 91. Essa deve ser 92. A 92, a 93, certeza que é sequência. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Mas eu estou achando que essa aqui já é sequência da 91. Tem uma nova trilogia. Tipo 50 tons de cinza, 50 tons mais cinza. Como que é? Mais escuros? Tipo isso, né? Só que sem baixaria, porque aqui é um canal da luz, né? Aqui é da... Sexualidade pode sagrada aqui, né? Sem sadomasoquismo. Então, tipo... Nossa Senhora, gente de Deus. Estou só vendo esse fundo de maço aqui. Então, o que acontece, né? É uma pessoa que está ali, tipo assim... Eu sei que eu tenho que fazer algo. Mas eu não sei como fazer isso. Entende? Tipo assim... E aí, eu estou esperando ver se você toma. Porque eu não tenho condições de... Aqui... Né? Assim... Dar um passo. Porque tem um orgulho muito grande. Tem um ego aqui. Pode ser medo, né? A carta do diabo. Ela fala do nosso lado mais sombra. Até acho que eu falei isso em uma das leituras aí. Só não sei qual foi. Se foi a última. Se foi da área de membros. Aí eu já não sei mais. Mas que eu estou assistindo a série da Maria Magdalena, né? Cris, se você estiver me assistindo, eu vou seguir a sua indicação. Maravilhosa mesmo, né? A série. Enorme, né gente? 60 capítulos, mas vale a pena. E aí lá mostra muito no momento em que Jesus sai para peregrinar. Que ele, assim, tem esse chamado, né? Para seguir a missão dele lá, com 30 anos já. E aí ele sai fazendo essa peregrinação no deserto. E ele... A hora que ele está muito cansado. Que a água dele começa a acabar e tal. Ele sai para fazer um jejum, inclusive, né? Então pensa, um calor do cão. Pouca água, barriga vazia. E aí... Quem que aparece ali do lado dele? O próprio capiroto, né? E a pessoa fica assim. Mas você tem certeza que é isso mesmo que você tem que fazer? A pessoa não, né? A imagem ali. E aí ele fala. Eu não vim aqui para ouvir você. Eu vim aqui para ouvir a voz do meu pai, né? Que que é aquele capiroto? Que que é a carta do diabo no tarô? É o nosso lado sombra. Todos nós temos. Todos nós somos centelhas divinas. Temos o nosso lado luz. Porém, enquanto encarnados, nós temos todas as fraquezas, os medos e a sombra enquanto encarnados. É a nossa... É o nosso lado terreno. E nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece. Então este corpinho aqui, que a gente está usando no momento, essa roupinha da alma, ela é cheia de medos, fraquezas, orgulho. Toda a sombra, digamos assim, que a gente tem que lidar e ultrapassar. Então Jesus estava ali lidando com o capiroto interno dele. E ele sabia que aquilo estava na cabeça dele, não era de fora. Entende? Na Bíblia eu acho que tem, né? Que ele é tentado lá pelo diabo, né? É dentro dele. É dentro de nós. Então vem aqui a fonte, né? A espiritualidade manda aqui essa energia dos amantes, essa energia do parceiro que é destinado, né? Só que também é uma carta que fala muito de dúvidas. E aí a pessoa fica, será que é isso mesmo? Será que... E aí bate o orgulho, bate o medo, tá? A gente tem aqui um 3 de pergaminhos, que é o ajustar a sua trajetória. O Guerra das Rosas. 6 de rosas aqui, né? Ele, gente, Arcângel Miguel Maravilhoso, do lado do 4 de rosas, Visões do Ego. É claro, né? Aqui tem gente que está aí já até rezando para o Arcângel Miguel para ver se dá uma organizada nesse mental. Eu já vou falar que é maravilhoso, vou falar por quê. Nós temos aqui uma rainha de pergaminhos. Tô entendendo tudo. E Hilarion. Nosso mestre Hilarion, né? O mestre do raio verde, o quinto raio da Fraternidade Branca, que é o raio da cura. O que acontece? Então, nós temos aqui um rei de espadas e temos aqui uma rainha de espadas. Temos um casalzinho compatível aqui, né? E no fundo do maço nós temos o as de pergaminhos, que é na pista. O as, dois asas aqui, tá? De rosas, que é o as de copas, que é o comprometimento, é aquela carta do contrato. E nós temos o arcângel Gabriel, que é o arcângel da comunicação. Literalmente, tem gente aqui recebendo um arcângel Gabriel. Não é Maria pra receber um arcângel Gabriel pra falar que tá esperando o Filho de Deus, mas tá aqui recebendo uma mensagem do tipo, então, sabe essa pessoa aí? É a pessoa da sua vida e você vai fazer o quê com isso? E aí o ego da pessoa tá ali assim, meu Deus do céu, o que que eu faço? Eu não sei se eu quero, se eu não quero. Na verdade, a pessoa quer, mas ela não tem coragem. O que que acontece aqui, né? Vocês estavam aí, provavelmente, juntos e tal, e deu ruim em algum momento aí. Teve uma separação aqui também, assim como a leitura anterior, são pessoas que estão separadas. E foi um ajuste aí na trajetória. Né? Um ajuste aqui que teve que ser feito. Qual foi esse ajuste? Uma das partes bateu em retirada. Se eu não me engano, também já tinha na outra leitura isso aqui, né? Não sei se na de aprofundamento ou na leitura principal. E o que que foi esse ajuste, né? A cura dessa rainha de espadas aqui. Olha aqui, Larion, do lado da rainha de espadas. O que que é a rainha de pergaminhos e a energia da rainha de espadas? Essa rainha de espadas, ela tem, tá vendo que esse terceiro olho aqui, brilhando? Ela tem o conhecimento, tá vendo? É uma pessoa que tem o conhecimento, é uma pessoa conectada com a própria alma aí. Tá? De alguma forma. E ela, né? Lidando com essa pessoa que tem esse capiroto interno aqui ativo, ela teve que aprender a virar as costas. Ela teve que aprender... É aquela coisa como a Frida Kahlo falava, né? Se não estão te servindo, se o amor não está sendo servido, você levanta da mesa, né? E isso é até uma coisa assim, não tem? É tipo isso. Então, assim, se você não está oferecendo amor, você levanta da mesa e vai embora. Não fica passando fome. E foi isso o grande aprendizado dessa situação aqui. E, assim, essa pessoa que está lidando esse rei de espadas, que saiu aqui do fundo do maço, que está passando por um grande processo de cura, olha aqui o que vem depois, um as de copas. As de copas ali, as de copas no fundo do maço, né? É uma pessoa extremamente imatura emocionalmente e muito mental. Então, é aquela coisa assim... Só que está... É uma pessoa que, como diz na música, Pelo amor de Deus, me ame, me toque, né? Venha até mim, pelo amor de Deus, porque o meu orgulho é tão grande que eu não tenho coragem de ir até você. Escutem o resto da música. Que é uma declaração. É tipo assim, a pessoa descobre que só você... Só você pode aquecer, né? Tipo, incendiar meu coração, né? E aí a pessoa entra em contato com tudo isso e não sai do lugar, porque ela acha que se voltar... A rainha de espadas é aquela energia da pau. Essa rainha de espadas já virou as costas uma vez. E com razão. E com razão. E a pessoa sabe disso. Tá? Só que o que acontece? Essa pessoa, ela está... Tipo, o Arcanjo Miguel está fazendo hora extra ali. Se você está fazendo os 21 dias do Arcanjo Miguel, ele está lá, minha filha, porque a gente fala, né? Cortar os laços e tal. Então, assim, se tinha interferência de outras pessoas, o Arcanjo Miguel está limpando ali tudo. E mostrando para essa pessoa que, tipo assim... Para ela sair do ego dela. Se você não está ainda fazendo aqui, tanto oração para o Arcanjo Miguel, quanto... Lá no canal do Caminho Estelar, eu vou deixar para vocês, nos quadradinhos finais, a oração do Raio Branco, que é do Arcanjo Gabriel. Nossa, tem os três aqui, né? Eu vou deixar do Arcanjo Miguel, do Raio Verde, que é Hilarion, para fazer a cura, porque se você é essa mulher que está se identificando com essa situação aqui, que lida com alguém extremamente orgulhoso... E eu já vou tirar aqui, inclusive, um baralho cigano aqui, para dar uma esbilhotada. Mas, assim, faça, né? A oração do Arcanjo Miguel. É aquela coisa, se não for para você essa leitura, a oração não vai fazer mal de forma alguma. Essas duas orações que tem lá no canal são bem curtinhas, tipo, cinco minutinhos, né? E se você sentir no coração de fazer, tanto para Hilarion, quanto para o Raio Branco do Arcanjo Gabriel, porque o Raio Branco, ele é o raio da materialização, da vontade divina. Então, ele é o raio que concretiza as coisas aqui, nesse plano. Tá? Porque aqui, o Arcanjo Miguel está com a espada ali, ó, no pescocinho dessa pessoa. Tipo assim, e para quê? Para falar para essa... O que é esse aqui, ó, na pista? Tá vendo que é uma pessoa que ela está ali com um pezinho para entrar no trem? E é aquela coisa que, assim, meu filho, a oportunidade está aí. O contrato, assim, ó, de vocês, aqui, o comprometimento, está na hora de você pular nesse trem e se comprometer. Está na hora de concretizar isso aqui na matéria. Entendeu? Tipo assim, teve um ajuste de trajetória, vocês precisaram se afastar, que é justamente para você ter essa cura aqui, para você ter... amadurecer os seus sentimentos e aprender a não racionalizar os seus sentimentos. Mas agora é assim, está bom já. Acabou, Jéssica? Né? Aqui o Arcanjo Miguel está. Acabou, Jéssica? Já pensou bastante. Vai ficar aí pendurado nessa árvore até quando? Tá? Essa pessoa é a pessoa. Você está cansado de saber. Agora sim, não, a pessoa não vem até você. Você vai ter que ir até a pessoa. Né? Não adianta você ficar aí... Love me like you do. Love me like you do. O Arcanjo Miguel está assim, ó. Vamos superar esse ego aí, pelo amor de Deus. Né? Porque essa pessoa, ela teve que cortar você para você aprender. Né? Você sabe agora quem é essa pessoa na sua vida. Então, assim, não vem com essa historinha não de eu vou deixar você aí de tal ritmo e você que vem, você que nada. Né? Vamos ver o que esse 3 de pergaminho está fazendo aqui. A carta da criança. A carta da criança fala... Aqui eu vejo como... Algumas interpretações diferentes aqui, né? O ajustar a trajetória é essa coisa assim de... Primeiro de amadurecer. Do jeito que estava, não dava. Né? Então, assim, teve que ter um desvio nessa história aqui. Tipo assim, pegar um caminho mais longo, digamos assim, sabe? A gente podia ir aqui, ó. Nessa estrada que a gente chegava no caminho ali em meia hora. Mas a gente teve que fazer aqui um retorno. Teve que ajustar essa trajetória porque do jeito que estava, não estava bacana. Né? Assim, essa rainha de espadas aqui, ela teve... Essa carta da Guerra das Rosas é muito isso. A gente aprender a hora certa de bater em retirada. Tá? Então, assim, devido à imaturidade e pra muitas pessoas aqui também, pra curar aí questões da infância, fazer a cura da criança interior pra amadurecer, pra deixar as dores que estavam impedindo essa pessoa aqui de seguir, né? Teve que ter uma reformulação do plano aqui. porque não tinha condições de continuar a sair, gente. Só pulo de várias aqui. Quero uma. Obrigada. Aqui, ó. A Guerra das Rosas. A energia do homem aqui. Né? É uma pessoa que fica, tipo assim, é... fica esperando a hora certa. Esperando a hora certa. Esperando a hora certa. Esperando a hora certa. Né? Nossa, tem a ver, gente, com a música da leitura anterior, né? É... Como é que é que ele fala? Sente saudade, vontade de voltar. Deixei a porta aberta. É bem isso, né? Aquela pessoa... Aqui é meu lugar. Como é que é? É... Mas é difícil... É difícil retornar, encontrar a palavra certa, a hora certa de voltar. Nossa, gente, é isso? Ó, super é a continuação. Olha aqui, ó. A carta da torre com o Arcanjo Miguel. A carta da torre fala o quê? De reflexão. Fala da pessoa se afastar, de subir na torre lá, e... pra refletir. E a hora que essa pessoa vai refletir, a hora que o Arcanjo Miguel fala, opa, você quer... Você tá... Quer resposta? Dá-lhe resposta. Aqui, a carta da raposa com as visões do ego. Né? A carta da raposa fala daquela... Aquela energia sorrateira. Sabe? Aquela pessoa que fica ali, tipo, se sabotando. É aquela pessoa que, assim, não, eu vou... Mas eu vou a hora que eu quiser. Eu vou a hora que estiver confortável pra mim. Só que aqui, né, gente, é uma pressão muito grande, tá? E a Rainha de Espadas aqui, Nossa Senhora. Aqui, a Rainha de Espadas com a carta da árvore. A carta da árvore fala muito de ancestralidade. Aqui, pra algumas pessoas, é... Pode ser alguém da família dessa pessoa, é... que pode estar ajudando ou atrapalhando, tá? Aqui. Depende muito aí da... do caso de cada um. Mas pode ser você também curando, ainda mais com uma carta aqui de... de Hilarion, neste período, curando questões familiares, questões ancestrais, né? E também, a carta da árvore fala muito de uma pessoa que confia nas sementes que plantou. sabe assim? Eu confio, né? No... no meu taco aqui. Eu confio nas sementes que eu plantei. É... É aquela pessoa que sabe, no fundo, sabe? Que, assim, precisava se retirar da vida dessa pessoa pra que essa pessoa mudasse, pra que essa pessoa enxergasse o valor dela. E... Por ter essa visão espiritual, é aquela coisa assim, né? É... Eu sei que um pertence ao outro aqui, no bom sentido. Olha aqui, gente. Hilarion com a carta da aliança. Aqui é a espiritualidade trabalhando, né? Fazendo hora extra nesta relação aqui pra que as coisas deem certo. No fundo do maço a gente tem o navio, o caixão e a carta dos livros, tá? O navio fala de um movimento lento. Né? Fala de uma aproximação lenta. E o caixão fala de uma grande finalização de ciclo. Então, aqui, pra muitas pessoas, já faz um tempo, né? Essa carta da temperança, ela é uma carta lenta também. Tipo, a cura desse... dessa energia masculina aqui não tá sendo rápida, não. Tá? Não tá sendo rápida. É... Mas, é... Tá finalizando esse ciclo. Né? Tá encerrando esse ciclo. Por quê? Tem uma pressão muito grande da espiritualidade aqui. Tá? Tem uma pressão muito grande da espiritualidade aqui. E a carta da guerra das rosas, né? Que fala dessa questão de saber a hora de bater em retirada, de saber a hora de se movimentar. Tá? Então, assim... E no fundo do maço aqui, né? O que você não tá vendo é que, assim, a pessoa tendo acesso a informações, é... tendo um insight, como eu falei, pra alguns aí, a pessoa tá lá relendo as mensagens que vocês trocaram, bate o olho e fala... Nossa! Né? Mas a música fala minha cabeça tá rodando. eu não tô conseguindo ver nada com clareza. É uma pessoa que tá perdida aqui. E mesmo que ela tenha clareza do que ela sente por você e tudo, o orgulho aqui pra essa pessoa dar um passo é muito grande. Tá? É muito grande. Então, assim... É... Dali e Larion cuidando, né? Dessa aliança aqui. Tá? Muita cura. É uma... É... Uma relação que traz muita cura pras partes envolvidas. Por falar em cura, a gente vai ter florais de bar na leitura de aprofundamento, tá? Lembrando que se você já está tomando um floral, não tome o outro junto. Tá bom? Termine um, depois começa a tomar o outro. Tá bom? Eu vou usar aqui de conselho pra essa situação. Jesus amada. Pra essa mulher, o conselho é assim. Continua aí na sua. Tá? Porque essa pessoa não vai aguentar muito tempo essa espada do Arcângel Miguel na garganta dela, não. No bom sentido, é claro. Pra ela... Pra ela fazer o movimento, né? Vou usar esse oráculo maravilhoso que eu ganhei do Ayrton. Ayrton, muito obrigada. Aliás, ele mandou enquanto eu estava na França ainda. Foi o primeiro presente que eu cheguei aqui e dei de cara com ele, né? Então, muito obrigada, Ayrton. Esse oráculo maravilhoso, super raro, inclusive, que está me ajudando demais a desbloquear aí os meus registros akásicos em relação às runas. muito obrigada do fundo do coração, viu? Muito obrigada, Ayrton. Lindo, lindo, lindo. Eu amei. Ele também me mandou um quartzo verde, me mandou uma medalha maravilhosa e me mandou também esse... Não sei se vocês conseguem ver aqui. Tem um coelhinho, assim, muito fofinho que eu deixo ali, né? Pra ele brincar com os meus elementais, inclusive. Maravilhoso. Muito, muito obrigado de coração, viu? Vamos tirar aqui, então, um conselho três ao quatro. Quatro. Vamos lá. Dagás. Dia. Me lembra muito Hermes. Essa... Essa carta. Me lembra muito também Mercúrio. com as asinhas que fala de comunicação. Não sei porquê, tá? Me remeteu aí. Isa. Gelo. Gelo. Raido. Jornada. Raido. E Pétro. Destino. Aqui, né? Aqui é uma... É... É o destino, né? De vocês seguirem juntos aí. Mas é aquela coisa. É... Esse... Esse ajuste de trajetória era algo extremamente necessário aqui. Né? Não tinha como, assim. Uma das partes aí... O que acontece? É que eu vejo muito, assim, uma pessoa que começa a ter clareza. Essa carta do dia veio me falar muito disso. Né? Era uma pessoa que podia estar aí muito... É... Com muita dificuldade em acessar as emoções. Né? A... Essa carta da... Da... Dessa runa aqui no tarô... Ahm... No meu tarô ali das runas. Ela é a carta do Eremita. É uma pessoa que se isolou. É uma pessoa que colocou na cabeça que ela não queria ter pensado... É... Relacionamento. É uma pessoa que... Tipo assim, eu não... Eu não quero me relacionar. Ou eu tenho dificuldade de entrar em contato com os meus próprios sentimentos, né? Ela se fechou. Tá vendo aqui que essa carta é uma montanha, né? Aquela pessoa que subiu lá no alto. Bem coisa do Eremita mesmo, né? Ela se isolou. Sabe assim? Ela queria fazer... Tá vendo que aqui é um cavaleiro que tá sozinho. Ela queria fazer a sua jornada aí só. Né? Eu não quero ninguém na minha vida, não. Só que... Ela tá recebendo aí essa informação da espiritualidade que, assim... É... Eu não vim pra essa jornada... Pra ter uma jornada sozinha. Só que ela colocou isso na cabeça. Né? Que é a carta do diabo. O ego aqui... Não. Não. Tipo assim... Eu não tô aceitando, digamos assim, que acontece muito, né? Da gente não aceitar o nosso planejamento reencarnatório. Não, mas não. Não quero. Não é hora. Não. É... Ou então, tipo assim... É... Eu não acho que é o momento certo, mas ao mesmo tempo a pessoa sente muita falta da outra pessoa. Ela quer ser amada. Ela quer que a outra pessoa venha até ela. Entende? Porque ela pode ter falado que não queria. Ela pode ter encerrado tudo. e agora ela acha que, assim, pra ela voltar atrás é uma quebra de orgulho muito grande. Não, mas eu falei que eu não queria, eu vou manter isso. Sabe assim? Só que... Né? Assim, as coisas clarearam, né? Estão claras como o dia. Né? É pra essa pessoa. E é como se chegasse... Aqui essa carta tá me remetendo muito, assim, pra espiritualidade. Tipo assim, ó... Chegou o dia e a hora de você começar a sair dessa geleira emocional que você se colocou desse isolamento emocional. Se eu não me engano saiu até a carta do isolamento glacial na última leitura, né? Pra você entrar nessa sua jornada que é o seu destino. Nessa jornada com essa pessoa. Tá? E ela tá recebendo esse chamado muito, muito forte. Então, assim, se você é essa pessoa, é assim, né? Não adianta nem tentar me esquecer. Né? Assim, essa rainha de espadas tá aqui plena com o terceiro olho aceso, sabendo que assim, o destino de vocês é junto mesmo e acreditando nas sementes que ela plantou e você tá aí. Né? amassando barro patinando no próprio orgulho tentando encontrar a hora certa. A hora certa é a hora que o coração chamar. Né? Nunca tem um momento fácil quando a gente precisa conversar, pedir desculpa, enfim, se declarar. Nunca é fácil. Não tem a hora certa. Se a gente for ficar esperando a hora certa, a hora certa é a gente que faz. Tá? Então, se você é essa pessoa, saiba que é do seu destino aí. De um jeito ou de outro você vai acabar fazendo isso. Não fique a outra esperando a outra pessoa voltar. Tá? Porque essa rainha de espadas aqui, ela sabe que não é ela que tem que fazer o movimento aqui. Tá? Agora, se você é essa rainha de espadas aqui, trabalha aí, continue ancorando as suas curas cada vez mais, se apoie nos trabalhadores do Raio Verde, Mestre Laion, o Cumprimento Divino Paula Zatena, Arcanjo Rafael e Mãe Maria. Tá? Cuida desse coração, se apegue aí a Arcanjo Miguel. Né? E assim, fica na sua. Tá? Vai aí, né? É aquela coisa, a hora que essa pessoa voltar, se você quiser, é claro, se você não quiser, eu acho que essa leitura nem é pra você, é... Assim, esteja pronta pra lidar com essa situação aqui, pra ouvir, né, a pessoa, porque é uma pessoa que pode ser que volte, assim, ainda com dificuldade de se declarar e tal, mas volta, porque aqui ela tá sendo pressionada a voltar. Tá joia? Uau! nós vamos pra leitura de aprofundamento, eu vou tirar as duas energias aqui com os tarôs do chakras e como é que tá a situação energética aqui dessas duas pessoas, tanto a masculina quanto a feminina, e eu vou fazer a prescrição dos florais de bar, que vocês sabem, sempre serve pros dois lados, independente de você ser o homem ou a mulher da história. Né? Você sabe, eu tô falando de energias, tá bom? Muito obrigada, espero que você tenha gostado, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!